Vamos lá, recebemos a denúncia de que um muro está sendo construído em plena calçada. Dificultando a passagem dos pedestres. Gente, vocês vão ver, é quase inacreditável. Vamos ver aí. No comércio da QNP 34 em Ceilândia, um muro em construção no meio da calçada impede o fluxo de quem passa. O comerciante está construindo, é aqui no PSU, na 34, no conjunto L. Vizinhos que não quiseram se identificar, protocolaram uma reclamação no DF Legal. Eles dizem que a secretaria pediu 20 dias úteis para verificar a situação. Há 10 anos no local, a dona do estabelecimento justifica a obra. Aqui na frente da loja, ela tem uma bancada assim, que esconde as coisas um pouco. E já teve até assalto aqui, tentaram abrir minha loja com as grades, né? Aí eu quis botar uma segurança a mais. E eu conversei com todos os vizinhos aqui. E falaram para mim, não tem problema. Até porque o PSU todo tem isso. E eu vejo não só o PSU, todo mundo aqui em Brasília praticamente ocupa essa área. Alguns vizinhos concordam com a obra. Não vejo problema, porque se for ver problema aqui, vai ter que vir em Brasília inteira. Realmente não é legal ter que ter lugar para cadeirantes, para pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Mas se for implicar com um, tem que implicar com todo mundo. Debaixo dessas varandas que tem nos comércios, o que acontece? Fica muito mendigo, morador de rua. Não é a questão que não pode deixar eles embaixo. A questão é que eles trazem lixo, faz xixi, faz até necessidades. E deixa lá a bagunça e sai, sem falar que o pessoal fica tentando arrombar as lojas, né? Então, muitos comerciantes, eles trazem a grade ou fazem um muro para poder proteger os comércios. Em resposta à nossa reportagem, a Secretaria informou que ainda não foi notificada sobre a irregularidade e que vai enviar uma equipe para verificar a situação no local. Todo mundo hoje em dia tem que viver com o vizinho. Exatamente. Ela só pensa na hora, ele é igualista. Só ele que acha? Você é igualista. E você é o quê? Enquanto isso, quem passa pelo local tem que ir pelo meio da rua. Irregular? Quem tem que dizer que é o governo. Então tem que mudar o preço todo, tem que mudar tudo. Não é eu, né? Eu só copiei. O que é bom, a gente copia. E eu copiei por achar que era melhor pela segurança e pela frente da loja ficar melhor. Olha que absurdo. Aí não tem como o pedestre passar, não tem como o cadeirante passar. É, o Def Legal diz que vai mandar uma equipe aí até o local para verificar essa situação aí. É, gente, não pode, né? Se atrapalha o pedestre, se atrapalha o pessoal que está ali passando, cadeirante e tal, não pode. E outro que está errado, está errado. Tem que cobrar, então, é a administração, é Def Legal, é governo, de ter mais segurança aí. E não simplesmente sair construindo nem colocando grade, muito menos construindo um muro aí na frente, em cima da calçada, né? Na frente da loja. E aí